O meu amor Quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada E me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada Aí o meu amor Tem um jeito manso que é só seu Que rouba os meus sentidos Viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos e indecentes Depois brinca comigo o rio do meu rio e me crava os dentes Ai, eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz Meu amor Tem um jeito manso que é só seu De me deixar maluca Quando me roça a nuca e quase me machuca com a barba mal feita E de pousar as coxas entre as minhas coxas Quando ele se deita Ai, eu sou meu amor Tem um jeito manso que é só seu De me fazer rodeios De me beijar os seios Me beijar o ventre Me deixar em brasa Desfruta do meu corpo Como se o meu corpo Fosse a sua casa Ai, eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz Ai, eu sou sua menina, viu? Eu sou sua menina, viu? Eu sou sua menina, viu? Obrigado.